Agora a responsabilidade é grande A moça que gravou essa música primeiro, antes Fez um sucesso tremendo Uma cantora maravilhosa Chamada Marisa Monte E teve uma jornalista que disse Poxa, eu vou lá na gravação Que eu quero ver como é o Reginaldo Rossi cantando Marisa Monte Vamos ver como é que é Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Caminhei nas horas Mais do que faço a paixão É um espelho Sem razão Quero amor Quero amor Fique aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Coisas do meu coração Passei no tempo Caminhei nas horas Mais do que faço a paixão É um espelho Sem razão Quero amor Fique aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante alegria É o amor Que está aqui Amor, I love you É, vai Amor, I love you 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 Isso é que é bom O povo merda Amor, I love you Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Amor, I love you Passei no tempo Caminhei nas horas Mas do que faço a paixão É um espelho Sem razão Quero amor Quero amor Amor, I love you 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 Obrigado.